Estamos de volta. Olha só o que tem no nosso cenário. Uma cobra. Não, porque você falava muito. Não tô no monstro. Não, mas você falava muito de cobra. Não, não vou te botar. Não, não, não. Seus tempos de monstro foram embora. De duendeiro. Não vai mais vestir roupa de monstro. Sinto nenhum. Tá bom. Nosso Falou, tá falado de hoje é edição especial. Roda a vinheta. Minha equipe quer que você coloque essa cabeça de cobra. Sério? Vou ter que hablar? Não. Não, não vou colocar. Vou te obrigar a fazer isso, senão vai ser um negócio com microfone, com um negócio... É, não, tá bom. Gente, tá bem bom aqui. Vou deixar eles aqui, ó. É porque eu não sou cobra. Eu só falo aquilo que as pessoas têm que falar. As pessoas não querem falar. Ia, sou isso, isso, isso. Marcos Vinicius, mais a nossa Naja. Ah, não. Especialmente compreendada. Para, gente. Que isso? Não é isso. Estava de tocaia quando a Lady lançou este veneninho. Roda aí. É isso que eu fico com coisa, cara. A Giovana sabe que o dela tá na reta direta. Ela não se movimenta, velho. Pra nada. Morão, moro, velho. Modificamos o áudio ali. Qual foi a cobrice que a Lady falou sobre a Giovana? Opções. Quero ver se sua memória tá boa. Vamos ver. Ela acha que a vida é um morango. Ah! Ela se acha o último biscoito da Xepa. Ela acha que o pezinho dá tempo de tela. Gente, Lady Ellen, minha amiga. Boa memória, hein, gente? Ai, se eu errar. Mas ela acha que a vida é um morango. Tenho certeza. Tenho certeza. Jura? Lady Ellen falava sempre isso. Vamos ver o que a Lady acha, que a Giovana acha. É isso que eu fico com coisa, cara. A Giovana sabe que o dela tá na reta direta. Ela não se movimenta, velho. Pra nada. Acho que a vida é um morango. Ó. Conhece a amiga, hein? Tenho uma risadinha ali porque eu já sabia. Já conhecia. É aquele, haha. Haha. Mas realmente, né, gente? Podia se movimentar aí um pouquinho mais, pô. Cara, a gente demora tanto pra conseguir entrar. Um tempinho de tela bacana ali pra aproveitar, né? Você acha que o pezinho deu uma... Cara, eu acho que dá uma balada, assim. Ninguém quer entrar no Big Brother, quer ficar com uma bota, quer ficar, passar um mês, assim. Acho que o problema é não participar das provas, né? Não participar das provas deixa você limitado, de certa forma. Te entristece um pouco em relação ao dia a dia. Mas eu acho que o conviver... Poxa, ela tá conseguindo ter uma relação, por exemplo, afetiva ali e tal. Então não dá pra também se movimentar em relação a outros aspectos do jogo. Já falei com ela outras vezes, assim. Realmente com a Giovana, a pessoa dali do plantio. Da galera lá da... Do puxadinho. Que quer falar do plantio? Eu não, do puxadinho. É a galera do puxadinho que eu... Ó, não tô falando, meu Deus do céu, você tá me cancelando. Não, vou... Ih... É, a Giovana era a pessoa que eu mais, tipo, trocava, assim. Tentava de alguma forma, pô, e aí tal coisa. Só que ela realmente não... Ela dizia que só vou me posicionar quando for outra a minha, mas... Você entendeu. Justo. É isso, né? Não dá pra você empurrar a pessoa, né? Não, não dá. Cuidado com o pé dela. Enfim.